Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos estudar um assunto que se chama verbos de ligação e predicativo do sujeito, tá bom? Então, vamos sempre lembrar daquele estudo que você precisa fazer com a gramática, com o livro. Estou recebendo poucas dúvidas no Classroom. Então, se você não tem dúvida, eu vou imaginar que você está entendendo tudo e vou seguir adiante. Então, qualquer dúvida, pode procurar. Amanda, eu não entendi, me explica melhor e tudo, que eu vou explicar da melhor maneira possível, tá bom? Qualquer coisa pode procurar. Então, leiam o material que vocês possuem, o livro de vocês, um capítulo sobre esse assunto, a gramática, para que o seu estudo seja completo, tá certo? Hoje nós vamos ver o que são verbos de ligação, o que é predicativo do sujeito, como eu faço para identificar um verbo de ligação, o que ele expressa, como o predicativo do sujeito pode aparecer, tá certo? Então, tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Vamos lá. Verbo de ligação são sempre acompanhados de um predicativo do sujeito. Gente, o predicativo do sujeito é uma característica para o sujeito, tá certo? Antigamente, nós tínhamos um dizer, uma forma de falar, que era aquela moça é cheia de predicativos, aquele rapaz é cheio de predicados. O que era isso? Eram pessoas que tinham muitas qualidades, muitas características, tá certo? Então, os verbos de ligação sempre vão acompanhar essas características, tá? E o que é que ele expressa? Indicam o estado, o modo, o sentimento e apontam para uma caracterização. Ou seja, os verbos de ligação são pontes entre o sujeito e o predicado. Atribui uma característica ao sujeito. Então, quem vai falar dessa característica para o sujeito, ligar o sujeito ao predicado, é o verbo de ligação. Eles são estudados na gramática da língua portuguesa e devem estar acompanhados do predicativo do sujeito na oração. Os verbos de ligação normalmente se substituem. Como assim? Eu posso ter a mesma frase e trocar por outros verbos de ligação, entendeu? E ela vai permanecer com o mesmo sentido. Por exemplo, Fabiane está doente. Fabiane anda doente. Fabiane continua doente. Fabiane vive doente. São considerados possíveis verbos de ligação. Fazer, o estar, andar, permanecer, o ser, o ficar, o virar, o parecer, continuar e o viver. Gente, esses verbos, eles também podem ser verbos de ação. O verbo de ligação, eles informam o estado em que o sujeito se encontra. O verbo de ação são ações que o sujeito executa. Por isso que tem essa palavrinha aqui, ó, possíveis. Porque eu tenho verbos aqui que podem ser de ação e de ligação. Vai depender sempre do contexto da frase, tá certo? Por exemplo, vamos lá. O jovem anda devagar. O jovem anda preocupado. Eu tenho o mesmo verbo, só que em cada frase ele possui o sentido diferente. No primeiro caso, na primeira frase, eu tenho um verbo de ação. Porque ele está se referindo ao verbo andar, o ação que o jovem está fazendo. Agora, na segunda frase, o jovem anda preocupado, eu estou informando o estado em que ele se encontra, tá certo? Então, o mesmo verbo pode assumir classificações diferentes. Eu tenho uma dica para a gente reunir na mesma palavra os principais verbos de ligação. Qual é a dica? É você tentar memorizar essa palavrinha. Seres paperconf, seres paperconf, seres paperconf. Eu sei que é uma palavra difícil, mas com a prática nós conseguimos, né? Essa palavra, ela resume quais verbos, tia? Não entendi. Nós vamos ter o verbo ser, nós vamos ter o verbo estar, nós vamos ter o parecer, o permanecer, o continuar e o ficar. Você pega as iniciais e transforma nessa palavra. Então, se você decorar ela, você vai saber quais são os principais verbos de ligação que existem. Isso vai facilitar bastante o seu estudo. Lembrando que não é obrigado esses verbos sempre serem de ligação. Pode ter frases que esses verbos podem exercer uma ação que o sujeito executa. Então, sempre você precisa analisar o contexto, tá bom? Vamos para o predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É o termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo. Todo predicado constituído com um verbo de ligação necessita de predicativo do sujeito. Então, gente, o predicativo do sujeito é uma qualidade, é uma característica do sujeito. E sempre tem que ser acompanhado de um verbo de ligação. Como é que esse predicativo pode aparecer? De quatro maneiras. Vamos lá. Primeiro, como adjetivo ou locução adjetiva. Vamos observar esse exemplo. O seu telefonema foi especial. Especial é um adjetivo. Então, aqui o verbo de ligação. Especial está dando uma característica para o sujeito telefonema. Seu bolo está sem sabor. Sem sabor é locução adjetiva. Está caracterizando o sujeito bolo. Então, aqui o verbo de ligação está. O predicativo do sujeito pode aparecer como substantivo ou palavra substantivada. O que é substantivo? Tudo aquilo que possui o nome. Então, quando eu tenho esta figura, parece um peixe. Figura, sujeito, parece verbo de ligação. Um peixe é a característica do sujeito figura. Amar é um eterno recomeçar. Amar é o sujeito. Verbo de ligação, recomeçar, é um verbo substantivado. Como assim? Tem palavras que elas podem exercer a função de substantivo dependendo do contexto como elas aparecem. Está certo? Para a gente finalizar as formas que o predicativo do sujeito pode aparecer, nós temos como pronome substantivo. O que é pronome substantivo? É um pronome que ele pode substituir o sujeito ou substantivo da frase. Então, nós temos meu boletim não é esse. Meu boletim sujeito é verbo de ligação e esse é a característica do sujeito. O predicativo do sujeito também, gente, pode aparecer como numeral. Então, vamos analisar a frase. Nós, sujeito, ser, verbo de ligação e dez, predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, nós, tá certo? Então, nós vamos finalizar por aqui. Mas, antes de finalizar a aula, nós vamos fazer uma atividade, uma questão do livro de vocês, que eu separei. Gente, essa questão, ela é bem bacana, porque ela trata dos dois assuntos juntos. Nessa questão, eu vou tratar verbo de ligação e predicativo na mesma hora, tá bom? Então, vamos lá. Leia as frases a seguir e depois responda as perguntas sobre elas. Todas as suas respostas devem ser justificadas. Vamos ler as frases e depois vamos para as questões. Primeira frase, a equipe entrou em campo confiante. Fiquei bem mais confiante depois de ouvir tantos elogios. Ultimamente, ando tão distraída, nem lembro onde deixei meus óculos. Quarta frase, o menino andava distraído quando tropeçou numa pedra e caiu. Vamos para o item A. Em quais frases há verbo de ligação e predicativo do sujeito? Vamos analisar essa primeira frase e se encaixa. A equipe entrou em campo confiante. A equipe é o sujeito. Entrou, gente, é uma ação que o sujeito está executando. Então, não é verbo de ligação. Então, já exclui essa frase para o item A. Segunda, fiquei bem mais confiante depois de ouvir tantos elogios. Fiquei, verbo de ligação, confiante e predicativo. A 2, a frase 2 já é resposta do item A. Vamos ver se tem mais alguma. Gente, a frase, a pergunta falou sim. Em quais dessas frases? Então, a resposta não pode ser só uma. A resposta vai ser mais de uma. A gente já viu que a número 1 não é. A gente já viu que a número 2 é. Vamos analisar a número 3. Ultimamente, ando tão distraído. Ando tão distraída. Nem lembro onde deixei meus óculos. Aqui nós temos um verbo de ligação e um predicativo. Então, a 2 e a 3 já são a resposta da A. Porque eu tenho o fiquei e o ando aqui como verbo de ligação e o confiante distraída como predicativo do sujeito. Vamos analisar a quarta. Se responde a A. O menino andava distraído contra o professor numa pedra e caiu. Ele andava distraído é andar. A ação de andar. Tá certo? Então, o que é que nós podemos fazer? A gente já viu que a resposta da A é a 1 e a 3. Vamos saber. Em quais delas nós temos um verbo de ação e um predicativo do sujeito? A, a primeira frase, a equipe sujeito entrou o verbo de ação em campo confiante predicativo. A 1 já é a resposta da B. O menino andava distraído. O verbo de ação e novamente o predicativo. Então, a 2 e 3 é a resposta da A. A 1 e 4 é a resposta da B. Tá certo? Então, que a gente tem a mesma confirmação do que eu acabei de explicar para vocês. Tá bom? Então, gente, vamos ficar por aqui na aula de hoje. Qualquer dúvida sobre esse assunto, busquem lá no Classroom, tá certo? Deem uma lida no material de vocês para que a gente possa ter um estudo completo. Tchau!